Eu vendei meu carro, recebi uma carta, recebi uma carta que o meu marido vai vender o carro, comprou o carro fiado e o que é que eu recebi. Não poderia se finalizar de forma melhor. Eu ouvia todo mundo entrando e se dando bem, aí por isso que eu entrei. A senhora conseguiu receber durante quanto tempo? Ainda recebi dois anos. A senhora recebeu rendimentos durante dois anos? Dois anos, mas eu botei dentro. A senhora recebi e botava de novo? É. Você é um dos melhores boxeadores do mundo, ninguém tem dúvida. Você é um homem também de negócios. Por que você acreditou que era possível ganhar 8% ao mês? Não, foi muito, muito atalho, foi muito besta, foi muito infantil. Porque não existe rendimento nenhum de 8% em qualquer lugar do mundo. Esse foi um oponente que você não conseguiu vencer? Não. Você apanhou? Apanhei feio, mas esse cara ganhou muita gente por nocaute. Muita gente está passando dificuldade de fome. Acelino Popó e Dona Maria José. Dois dos milhões de investidores que se deixaram seduzir por um dos golpes financeiros mais antigos na praça. As pirâmides. Que passaram a usar como isca o que muita gente ainda não entende bem. Criptomoedas. Moedas virtuais negociadas na internet. Ei pobre, sabe por que você não é rico? Porque não tem consciência de quem é. A minha mente é milionária, por isso que me tornei milionário. Olha no meu olho e vê se eu tenho dúvida do que eu estou construindo. A forma que o cara olhava, as lives que ele fazia todo dia, o poder de convencimento que esse cara tinha que a coisa era real. Meu filho, eu entrei em depressão. Eu juntei com minha família para botar tudo lá para a gente realizar os meus sonhos. O que a senhora queria comprar com o dinheiro? Um apartamento em João Pessoa. Embora se fossem dois vão. Pequenininho? Pequenininho. Eu botava um colchão no chão, mas meu esposo ia dormir. Meu sonho toda a vida foi esse. Os casos se multiplicaram nos últimos anos. Mesmo com operações policiais, apreensões. Mesmo com prisões. O Fantástico ouviu investigadores da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público Federal conversou com especialistas nesse crime e fez um levantamento exclusivo sobre o número de vítimas e o volume de dinheiro envolvido nesses golpes de pirâmides. De 2017 para cá, em seis anos, as 20 maiores empresas deixaram no prejuízo pelo menos dois milhões e setecentos mil investidores, que juntos perderam quase cem bilhões de reais. A Celino Popó dispensa apresentações. Mas o que pouca gente sabe é que o tetracampeão mundial de boxe teve uma perda milionária com a empresa Brás Company. Eu fui e tirei do meu bolso um milhão, coloquei. E esse desse um milhão, você conseguiu tirar rendimento? Não, consegui tirar um mês só. E no segundo mês? No segundo mês ele sumiu. A empresa que lesou o Popó é a mesma que tirou todo o dinheiro que Dona Maria levou uma vida inteira para guardar. 97 mil reais. Do noite para o dia o que? Sumiram? Não tinha mais ninguém para falar? Tinha mais ninguém. Tinha mais ninguém. Eu fiquei sem nada. Toda a condomínia, minha filha, meu filho, tudinho a gente botou dentro. É assim, quando as vítimas começam a aparecer, os donos dessas empresas desaparecem. O dono da Brás Company, Antônio Neto, e a mulher dele, Fabrícia Campos, sumiram. Os dois têm mandados de prisão. Estão foragidos. Não conseguimos contatos com a defesa do casal. Mas conseguimos localizar onde está o homem que é apontado por investidores de estar à frente de outra pirâmide. A FX Winning, que movimentou 2 bilhões de reais. Renan Bastos vive nos Estados Unidos. Ele chegou a morar num dos apartamentos neste condomínio em Miami. Em um anúncio na internet, o aluguel de um apartamento de 300 metros quadrados no mesmo condomínio custa em torno de 40 mil dólares por mês. No campo de hoje, perto de 200 mil reais. É bom repetir por mês. Nas redes sociais, Renan Bastos mostra que continua desfrutando a vida. Com gastos milionários que pagam muito luxo e extravagâncias. Aqui no Brasil, credores cobram na justiça o calote dado por ele. Apenas numa ação coletiva, no Tribunal de Justiça de Goiás, investidores pedem que Renan Bastos devolva 100 milhões de reais. A defesa de Renan Bastos diz que ele atua exclusivamente no ramo de tecnologia. Que não há qualquer relação entre Renan e a FX Winning. E que jamais participou de qualquer esquema fraudulento envolvendo a empresa FX Winning. No ranking criminoso, elaborado pelo Fantástico com informações oficiais, a empresa que deixou o maior rastro de vítimas foi a Trust Investing. 1 milhão e 300 mil pessoas. E não só no Brasil, em 80 países. O prejuízo acumulado só desses investidores passa dos 4 bilhões de reais. Como o nosso projeto é sério, como o nosso projeto é sustentável e quanto nós temos para crescer. Patrick Abraão é o homem que se apresentava como o líder da Trust. Mas que nega ser um dos donos. Eles alegam duas coisas. Primeira, que eu sou sócio da Trust. Todo mundo que me acompanha sabe que eu nunca fui sócio, eu sempre fui um investidor. Patrick foi preso em outubro de 2022 e solto em agosto. Ficou 10 meses na cadeia. As vítimas da Trust não conseguiram recuperar nenhum central. Eu vou conversar agora com o delegado da Polícia Federal que investigou a Trust. Delegado, o Patrick é ou não um dos donos da empresa? A atuação do Patrick era direta. O Patrick recebia dinheiro em conta pessoal dele, dos investidores. A Polícia Federal não tem outro entendimento que a participação total do Patrick. Até porque foi denunciado também, existem outros elementos de prova, como quebra de segredo bancário e fiscal. A defesa de Patrick alega que está provado que ele era apenas um dos milhares de investidores da Trust. E que a expectativa é de absolvição plena de todas as acusações. A Câmara dos Deputados abriu uma CPI para investigar a atuação das pirâmides financeiras com criptomoedas no Brasil. O presidente da comissão é o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio. Existe alguma dúvida sobre se essas empresas são ou não pirâmides? Nenhuma. Hoje a gente teve a oportunidade de escutar os seus representantes, escutar trabalhadores que trabalhavam nessas empresas, e de ter clareza o que elas ofereceram aos clientes, como se dava a operação e o que se tornou as pirâmides quando essas pirâmides não conseguiram mais pagar e devolver aos seus clientes os lucros prometidos. Na lista das empresas consideradas pirâmides financeiras, a que movimentou mais dinheiro foi a GRS, 38 bilhões de reais. O volume é tão grande que o dono da empresa, um ex-garçom, ficou conhecido como o faraó dos bitcoins. Glideson dos Santos está preso. Ele responde na justiça pelo assassinato do investidor em criptomoedas e influenciador digital Wesley Pessano, de 19 anos. O Ministério Público Estadual do Rio diz que o crime foi uma forma de eliminar concorrentes. Nas investigações a que o Fantástico teve acesso, a Polícia Federal encontrou conversas, onde Glideson planejava matar outro concorrente, como mostra este trecho do relatório. Patrick Abraão, aquele que a polícia confirma ser um dos donos da Trust Investing. A defesa de Glideson afirma que a GAS não é uma pirâmide financeira e que em nove anos de atividade jamais lesou nenhum cliente e que teve suas atividades paralisadas pela justiça sem que houvesse nenhuma ocorrência ou cliente que alegasse ter deixado de receber os valores contratados. Glideson e Patrick foram ouvidos pela CPI das pirâmides financeiras. O dono da GAS afirmou que teria dinheiro para devolver aos investidores, mas não quis colaborar com a polícia, o que foi recebido pelos deputados como mais uma afronta. Há recursos que estão livres e impedidos por votar no seu favor, só que a Polícia Federal não tem a senha. O senhor tem a senha? Eu tenho a senha. E o senhor não passa? Não passo porque eu vou voltar para a minha imprensa. O senhor não voltará às suas atividades antes de indenizar as pessoas. Acho que o senhor tem conhecimento mínimo para saber de que a Polícia Federal não age autonomamente. A Polícia Federal confirmou que Glideson tem criptomoedas guardadas e que estão numa carteira digital apreendida em 2021. São mais de 318 mil dash cores, um outro tipo de criptomoeda. Na época, estavam avaliadas em quase meio bilhão de reais. A PF monitora as carteiras digitais dele, mas ainda não tem as senhas que permitiriam movimentação. Até hoje, as vítimas de Glideson não conseguiram recuperar nada. Enquanto isso, a mulher de Glideson não parece ter problemas de acesso a dinheiro. A Polícia Federal diz que Mireles Dias Erpa sacou nada menos que um bilhão de reais em 2021, logo depois da prisão de Glideson. Nessa época, ela já estava nos Estados Unidos e, por causa do saque, teve a prisão decretada. Mesmo assim, continuou gastando. O Fantástico descobriu com fontes ligadas à investigação americana que Mireles usou parte do dinheiro para comprar um avião, que em valores de hoje custou o equivalente a 4 milhões de reais. E também um carro, um senhor carro, um Rolls Royce. A investigação internacional apontou ainda que ela usou um laranja e pagou à vista, no preço atualizado, 2 milhões e meio de reais. No fim de 2022, Mireles conseguiu uma decisão no STJ que revogou o mandado de prisão. E no começo do ano, fez mais saques de bitcoins, a criptomoeda mais famosa. A Polícia Federal monitorava as carteiras digitais e viu que ela retirou o correspondente a mais de 160 milhões de reais. Com mais essa fortuna, Mireles agora está promovendo uma nova carreira. É DJ. Com direito a anúncio numa das esquinas mais conhecidas do mundo, a Times Square, em Nova Iorque. O que também é novidade, e ela ainda não sabe, é que o Fantástico descobriu que a Polícia Federal conseguiu um novo mandado de prisão. Mireles voltou a ser foragida da justiça brasileira. A defesa de Mireles diz que ela vive legalmente nos Estados Unidos e que jamais teve função administrativa, jurídica ou contábil na GAS e que sequer tinha acesso a tais dados. A essência de uma pirâmide financeira é atrair cada vez mais pessoas para o negócio. O dinheiro dos novos investidores vai garantir por um tempo pagamentos aos mais antigos. Por isso, elas oferecem lucros altíssimos e irreais. O problema é que, em algum momento, param de entrar novos investidores e fica insustentável manter os pagamentos. E a pirâmide entra em colapso. Esse advogado especialista em defender vítimas desse golpe diz que os criminosos escolhem a melhor hora para fugir com o dinheiro. A pirâmide não cai, ela não quebra, ela se conclui, ela finaliza. Ela tem um tempo para existir. Exatamente, eles vão finalizar isso quando acharem conveniente. Na sala do apartamento pequeno, num bairro de São Paulo, este homem passa horas, todos os dias, no computador para ajudar as vítimas das pirâmides. Ele caça os donos das empresas que estão por trás da fraude. É conhecido na internet por um apelido. Eu sou o ceifador. Meu nome é Luiz Henrique Soldati. Luiz repassa tudo o que consegue para a polícia e para as vítimas. Faz isso depois que viu o melhor amigo tirar a própria vida quando perdeu tudo investido na pirâmide da empresa GAS. Não sei como essas pessoas conseguiam dormir enganando essas vítimas. Elas venderam sonhos, venderam esperança de lucratividade. Muitos falam que as pessoas entraram muito mais pela ganância. Mas assim, quem é que não quer ter lucro naquilo que investe? Mas por a falta de conhecimento, elas acabam entrando no golpe. E esse é o motivo de alertar. Desde junho, o Brasil tem uma lei para o mercado de criptomoedas. A legislação reconhece o que são ativos digitais e trata das responsabilidades dos intermediários e prestadores de serviço. Mas ainda precisa de regulamentação, que vai ser feita pelo Banco Central. O Fantástico tentou ouvir um representante da instituição para explicar o que está sendo feito. Mas ninguém quis falar. A lei criou também um novo tipo penal. O 171A. É o mesmo crime de estelionato que já existia, mas com uma pena um pouco maior quando se tratar de criptoativos. Esse delegado especialista no combate a pirâmides diz que para prender e manter na cadeia os golpistas, é preciso investigar todos os crimes cometidos por eles. Nós temos que pensar a lavagem de dinheiro, a organização criminosa, às vezes algum crime contra o sistema financeiro nacional, mas nesse ponto, nessa vertente, a tipificação apenas como estelionato, ela pode ser pequena, porque o crime pode ser muito maior. A CPI foi prorrogada, mas já tem uma decisão. Pelas descobertas feitas até aqui, a legislação que acaba de entrar em vigor vai precisar de uma atualização. As pessoas cometeram o crime, tem bilhões de reais que foram tirados da população brasileira, sonhos, expectativas, e as pessoas não estão presas por esse crime estabelecido. Uma legislação que não permita mais crimes como esse acontecer no Brasil, e que as pessoas saiam totalmente impunes, levando o recurso da população brasileira. Para quando o senhor acredita essa nova legislação? Para esse ano. A procuradora da Fazenda Nacional é especialista no combate à lavagem de dinheiro com o uso de criptomoedas. E diz que ao investir nesse mercado, é preciso ter informações básicas. Você não pode confiar para uma terceira pessoa a aquisição de um bem que se quer regulamentado. Ela acredita que a regulamentação da nova lei vai dificultar a ação de golpistas. Mas o grande desafio ainda é recuperar o dinheiro das vítimas. A gente vê também pelo modo de vida dos criminosos, que eles ostentam, que eles compram carros, que eles fazem muitas festas. E tudo isso é com o dinheiro das vítimas. As autoridades lembram que criptomoedas são um investimento lícito, negociadas hoje em corretoras e até bancos. É um mercado que vai permanecer, porque a tecnologia por trás dele vai permanecer. Infelizmente, como acontece com outras tecnologias, criminosos lançam mão das facilidades que essas tecnologias trazem para o cometimento de crimes. Eu ganhei dinheiro tomando soco na cara. Não foi mole, não foi ganhar meu dinheiro, não foi brincadeira. Entendeu? Foi 45 pontos no rosto, foi luta de 12 rounds, defendendo o título, tudo, para fazer meus investimentos, para ganhar meu dinheiro. Era um valor que eu deixei lá para fazer os meus investimentos. Eu peço para o povo ter cuidado para não investir mais em dinheiro em pirâmide, porque isso é uma pirâmide. Isso é mentira. Isso é mentira. É para comer dinheiro do povo. A senhora aprendeu da pior maneira. Dói? Dói muito? Ih, como dói. O cara fala, e se você sumir? Se você desaparecer? Se você fugir? Eu digo, aí acabou o negócio. Acabou o negócio. Acabou o negócio.